Tráfico no bairro Lagoinha, mais uma vez, Aldorando, José da Silva e a rua. Policiais militares que participaram aí nessa investida que começou a partir das 5, 5 e meia da tarde. Duas viaturas do Tático Móvel, aqui da 199 Cia, 17º Batalhão de Polícia Militar. Muitos materiais apreendidos e uma mulher detida, que é a Iliana Oliveira Santos. Ela nos passou que no momento não trabalha, né? Não trabalha e que tem um filho, um filho que já está preso, né? Cumpre pena pelo artigo 33 também por tráfico. E no momento ela nos passou que não trabalha, que simplesmente fica na casa e que a droga estava no quarto da filha. Mas no momento da apreensão ela tentou, né? Ela tentou desvencilhar do material. No momento que o militar nosso conseguiu impedir que ela dispensasse a droga. Esse material todo foi apreendido em qual cômodo? No quarto da mulher? Isso. O crack e a maconha foram apreendidos lá no quarto da autora. No quarto da autora, né? E o dinheiro, o dinheiro, mais de 1.100 reais em dinheiro, o dinheiro ele estava posicionado dentro do guarda-roupa da autora, embaixo de umas camisas. É muita coisa, sargento. É, com certeza. Ali, pelo que nós podemos observar, a droga ainda estava assim, meio que in natura. Depois de preparada e fracionada e embalada para o comércio, o crack ia mais ou menos umas 700 pedras que ia contabilizar no final e a maconha mais ou menos também umas 80 buchas ali no final também. Se inscreva no canal.